O PC Elevator está hoje com o Miguel Capelão, fundador e administrador da PHC Software. Miguel, que tipo de empresa é a PHC Software? Olha, a PHC, na minha opinião, é talvez o melhor local para se trabalhar. Claro que eu sou um suspeito, mas é um sítio onde nos divertimos imenso a entregar valor aos nossos clientes, que são, no fundo, a razão da nossa existência, como é óbvio. E temos aqui uma cultura muito intensa, muito descontraída, mas muito profissional, que nos tem levado àquilo que somos hoje, uma multinacional portuguesa, que está com mais de 34 mil clientes, espalhada por mais de 25 países, e com mais de 220 colaboradores em 6 países. Miguel, 0 a 2, qual é a importância da inovação para a PHC? 10, claro. E porquê? Vamos lá. Porque a inovação é aquilo que nos permite ser altamente competitivas, é aquilo que nos permite entregar as melhores soluções para os nossos clientes e ajudá-los a encarar a mudança contínua que existe nos mercados. Que inovação estão a fazer? Olha, nós já inovávamos imenso e continuamos a fazer inovação a nível do próprio produto, mas agora estamos a investir imenso em inovação a nível dos nossos processos internos. Isso vai nos permitir ter um serviço ainda melhor e poder servir melhor os nossos clientes, que é esse o nosso objetivo. Quais são as vantagens da vossa inovação para o cliente? Olha, as vantagens é sobretudo a sobrevivência, porque a mudança é constante, é uma das leis naturais da vida, e só com a inovação é que nós conseguimos estar preparados e, sobretudo, liderar essa mudança. Portanto, essa é a principal vantagem para trazer passo à mudança. Por que se deve fazer inovação? Olha, para estarmos preparados precisamente para a mudança constante, que é a tal lei da vida constante. E o que interessa é que nós, amanhã, é uma coisa certa. Não somos nem o que somos outros, nem o que somos outros. Por isso, nós temos que liderar a mudança e não ser reativos à mudança.